Você sabe que tudo gera energia. A energia gerada pela sua mente, o seu espírito, o emocional e até o seu físico vai refletir diretamente na sua aura, assunto que iremos tratar a partir de agora. A aura é uma redoma de energia que fica à sua volta, refletindo como você está. E ela pode ser vista não só por clarividentes, mas todos nós podemos enxergar a aura. Para isso é necessário apenas exercício e que você conheça algumas técnicas. Por exemplo, se você observar uma pessoa que está a alguns metros à sua frente e você se dedicar a observá-la com cautela, você vai enxergar um contorninho branco ao redor do corpo da pessoa. Já é um sinal que você está conseguindo ver a aura dela. Uma outra forma é você buscar desfocar a visão. Então olhe para uma lâmpada acesa e daí em seguida, depois de alguns instantes, observe uma pessoa à sua frente. Você vai conseguir enxergar esse contorninho branco. Com o passar do tempo, nós conseguimos enxergar até cores que estão contornando a pessoa, cores que estão na aura dela. Por exemplo, o cinza pode representar que a pessoa está um pouco confusa, passando por um momento um pouco tumultuado, está em conflito, não está sabendo como lidar com algo. Já uma aura azulada pode revelar que a pessoa está num momento calmo, está conseguindo se comunicar bem e vive uma fase mais espirituosa. A aura amarela pode representar intelectualidade, dedicação aos estudos. Já uma aura rosa, que a pessoa está num momento mais afetuoso e está mais amorosa. A vermelha, dinamismo, bastante energia, bastante empenho para fazer as coisas acontecerem e por aí vai. Agora, o melhor é que nós podemos, através de exercícios, deixar a aura da cor que nós gostaríamos. Para isso, relaxe, feche os seus olhos, visualize a sua aura toda sendo preenchida com a cor que você gostaria e sustente bastante essa visualização. Você pode influenciar, sim, a sua mente, o seu emocional, para agirem da forma como você gostaria. Então, faça bastante esses exercícios, empenhe-se em deixar a sua aura sempre fortalecida, vibrante, bonita e você pode até se proteger também através da cor que você sustenta na aura. Por exemplo, você pode deixar a sua aura toda tomada pelo negro, pelo escuro e o preto é uma cor que nos envolve num manto de proteção, ocultando-nos dos outros, das pessoas e dos ambientes, para que passemos despercebidos, não chamemos tanta atenção e assim nos mantenhamos protegidos. Então, dedique-se a manter a sua aura sempre bem, sempre fortalecida, luminosa, expandida, na cor que representa o seu intento. E aí você vai ver que você vai ter uma ferramenta a mais para poder utilizar no seu dia a dia, em seu benefício. Então, agora eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo e comentar aqui embaixo as experiências que você já teve atreladas à aura. Eu vou ficando por aqui. Bênçãos de luz para você!